E familiares dos nossos GEMICS, primeiramente pedindo desculpa por um pouquinho de atraso. Boa noite, senhor prefeito. Boa noite às autoridades aqui presentes. Vamos conhecer hoje, com a família também de todos os participantes do projeto, o que é este projeto tão grandioso que neste momento hoje quem ganha é a sociedade caxiense em alusão ao Dia Nacional da Guarda Municipal que foi comemorado no dia 10 de outubro. Hoje a Guarda Municipal e a gestão do senhor prefeito, Fábio Gentil, dar de presente para todas as crianças atendidas pelo projeto e as demais crianças também que serão advindas e absorvidas pelo projeto no futuro, este grandioso projeto. O projeto é o vigor da Guarda Merim em Caxias do Maranhão. Proporciona o desenvolvimento do jovem por meio de um sistema de valores que prioriza disciplina, honra, ordem e o respeito. A nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz em seu capítulo 7, que trata da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Com isso, a Guarda Merim de Caxias resgata valores morais e sociais também, onde valores morais são os conceitos, juízos e pensamentos que são considerados certos ou errados por determinada pessoa ou sociedade. Normalmente, os valores morais começam a ser transmitidos para as pessoas nos seus primeiros anos de vida, através do convívio familiar. Com o passar do tempo, este indivíduo vai aperfeiçoando os seus valores a partir de observações e experiências obtidas na vida social. Assim, além de ter recebido o ensinamento sobre valores morais durante sua criação, uma pessoa pode formar seu conjunto de valores morais a partir de suas próprias vivências. Assim, os valores morais são baseados em diversos fatores, como cultura, tradição, cotidiano, religião e educação de determinado povo. A formação de multiplicadores e mantenedores dos valores morais e de uma sociedade é uma das formas de garantir a convivência pacífica entre as pessoas, pois, de forma, determinam como devem ser os comportamentos, funcionando como uma espécie de orientação sobre a forma de agir. A prática contínua do trabalho em equipe e de contato com a natureza nos recorda e reforça a importância do trabalho em equipe. A coletividade, o trabalho em equipe. É fundamental para que qualquer tarefa que seja realizada com determinação e dedicação, senhores, o trabalho seja em equipe. Isso significa agrupar um conjunto de pessoas e desenvolver determinadas ações que visam um propósito, um só objetivo. Falemos agora sobre os pilares fundamentais da sociedade brasileira e caxiense, sendo o nosso patriotismo, o nosso nacionalismo e a nossa civilidade. O patriotismo é, acima de tudo, amar a pátria. Já o nacionalismo é a exatação do ressentimento numa doutrina subordinada a toda política de uma nação, pois este se define por povo socialmente organizado e consciente em atividades e produtos nacionais, com incentivo ao folclore, fechas regionais e etc. Já a civilidade são os conjuntos de formalidades observadas entre si pelos cidadãos, em sinal de respeito, mútuo e consideração, urbanidade e cortesia. Em resumo, senhores, vos digo, devemos entender perfeitamente o significado de cada uma dessas terminologias aqui apresentadas, pois apesar de sinônimas no sentido amplo das definições, são completamente distintas em suas peculiaridades. E, tenha certeza que, eventualmente, a vida nos ensina ao nosso lado patriótico, nem sempre somos tão nacionalistas quando esperamos, mas em qualquer lugar do mundo temos a obrigação de sermos civilizados, inclusive onde residimos hoje. Aguarda mirim de Caxias do Maranhão orientar o jovem para que assuma seu próprio crescimento, tornando-se um exemplo de cidadão, de fraternidade, igualdade, liberdade, lealdade, companheirismo, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina. A importância da participação, senhores pais e familiares, presentes aqui hoje, na vida e desenvolvimento dos seus filhos, será principalmente colhido por nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.